Recentemente, eu fui numa vinícola lá em Gramado, e isso é uma história que eu quero trazer pra ilustrar pra vocês. Eu nem gosto de vinho, na verdade. Eu nem gosto, minha esposa gosta, meus sogros gostam, mas eu fui também pra poder acompanhar. Quando eu cheguei lá, a gente passou por um tour e aí teve uma degustação. Onde, além da degustação, o pessoal começou a falar sobre as propriedades do vinho, falou sobre como era o processo de fabricação, começou a falar um bocado de coisa sobre como aquele produto era feito. E, por mais incrível que pareça, no final, ela perguntou se eu queria degustar. E é interessante porque eu, por mais que eu não gostasse de vinho, eu acabei querendo degustar também. E o que é que eu quero ilustrar com essa história aqui pra você? Seguinte, quanto mais você conhece sobre um produto, quanto mais você conhece sobre algo, mais você tem interesse em querer adquirir e mais você está disposto a pagar. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite. É interessante porque, no final das contas, mesmo sem gostar de vinho, sai de lá com duas, três garrafas que a gente foi e acabou comprando. É bom demais, Júnior! Então, voltando ao tema que eu estava comentando com vocês, sobre a produção do conteúdo, é muito interessante que você produza cada vez mais coisas que agreguem valor pro seu público-alvo. E agora, eu quero deixar pra você um exercício pra gente poder estar ilustrando isso aí. Quem é o seu público-alvo? Você já sabe se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se você vai vender B2B, né, business to business, empresa pra empresa, ou B2C, empresa para comércio, empresa para pessoa. Então, é interessante que você defina o seu público-alvo. Vamos trabalhar com o exemplo do cara que vende maqueta eletrônica, ou com o exemplo lá do cara que trabalha com design interiores. Eu posso trabalhar tanto com empresas, vendendo algo ou serviço, prestando serviço para uma empresa, ou eu posso também trabalhar vendendo aquele meu serviço pra pessoas. Então, agora, eu quero que você pare e escreva aqui abaixo, escreva num papel, prende na apostila lá no e-book que eu deixei pra vocês, quem é o seu público-alvo. Ah, Diego, defini meu público-alvo. Beleza! Na nossa próxima aula, eu vou continuar com vocês falando sobre a produção de conteúdo. Como é que você vai produzir um conteúdo que é relevante, agrega valor e faz a diferença pra ele. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.